A expectativa para a taxa Selic, taxa básica de juros, no final desse ano, é que ela fique em 4,5%. E essa também é a expectativa para até o fim do ano que vem, 2020, certo? Em relação à inflação, qual é a expectativa? É de 3,6% para o fim desse ano. Então, a expectativa é de que a inflação de 2019 fique em 3,6%, certo? E a expectativa é que a inflação de 2020 fique em 3,8%. O que acontece? Qual é a rentabilidade da poupança no nosso cenário hoje? A rentabilidade da poupança é 70% da taxa Selic. Então, se a nossa taxa Selic vai ficar em 4,5%, a poupança vai render 70% de 4,5%. Isso dá 3,15%. Esse vai começar a ser o rendimento da poupança a partir do 1º de janeiro do ano que vem, muito provavelmente, certo? Só que aí o que acontece? Esse ano, a inflação vai ser de 3,6%. Então, se durante esse ano eu tivesse uma rentabilidade de 3,15% e os preços de tudo que eu consumo no dia a dia aumentarem em 3,6%, concorda comigo que eu perdi dinheiro depois de um ano, porque o meu dinheiro cresceu, mas o preço de tudo que eu compro cresceu mais ainda. Então, eu investi meu dinheiro, mas de forma real, na verdade, eu perdi dinheiro. Uma perda é de 0,45%. E para o ano que vem, qual é esse cenário? Inflação, 3,8%. Então, qual que vai ser o rendimento da poupança? Se a taxa Selic é igual à mesma, o rendimento da poupança é o mesmo, 3,15%. Só que a inflação é de 3,8%. Então, 3,15%, que é o rendimento da poupança, menos 3,8%, que é a inflação, qual que vai ser a rentabilidade de quem investir na poupança no ano que vem? Menos 0,65%. 5,15%, que é o rendimento da poupança no ano, e o rendimento da poupança no ano que vem. 3,19%, que é o rendimento da poupança, menos 3,19%. só som as criaturas no ano que vem, só som as criaturas no ano que vem pra pegar. 3, Närdém... Vamos ao redor, é enquanto nahor, desconexas no Southeast, Rec Cavarys, que é o rendimento da poupança em torta. 4,13%, que é o 对imo.